Esse aqui e esse aqui. Oi! Vamos tirar, papai? Fala galera, bom dia. Se acabou de chegar no vídeo já escreve nos comentários. Cheguei! A gente veio aqui numa sorveteria tomar sorvete e as crianças estão aqui brincando no playground. Que style! Nossa, tem um buraco aqui pra sair. É pra entrar ou é pra sair aqui Gui? Pra sair. É pra sair? Eita! Lu, do que você quer sorvete? Chocolate. Só chocolate? Tá bom, vou pegar um pra você. Todo mundo quer chocolate. Eu não, peguei uma variedade de calda de chocolate com amendoim, com morango. Olha que legal a decoração cheia de super heróis. Muito style, Marcos. Tá conseguindo sair? Quer ajuda? Muito bem! Sim! Pegou sorvete do que mãe? De berries. De berries? Blueberry, Pinkberry, e frutos vermelhos. Fruta vermelha. A Luísa pediu chocolate! Yugi, pediu do que? De chiclete mesmo? De chocolate também. Marcos, o seu? Não, polícia. Galera, a gente veio num lugar que fazem sorvete na pedra. Você pede o sabor e eles preparam tudo na hora ali na sua frente. Eu pedi um de morango com suspiro e leite moça. Conforme você vai comendo, o sabor vai aparecendo no meio, olha que loucura. Eita! Você vai comendo e vai dando suspiro, né? Eu sou um de suspiro. Não. Não. Então não. O que vocês estão fazendo? Uma piscina. Bexiga? Uma piscina. Piscina? Eu vou subir aí, hein? Não! Posso subir aí? Sim! Vou te pegar. Ih, a Luísa fugiu! A Luísa fugiu! Aqui eu não consigo passar aí agora. Passar ali embaixo, a gente pode passar. Pode! Se você der a bola, você consegue. Ah, aqui eu não consigo mais passar, vou embora. Olha a linha! Não! Eu tô de frente! Eu vou! Olá! Olha a linha! Cadê o Marco? Daqui! Aqui eu tô de frente! Ah! 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 O que é isso? Ai, cuidado! Muito quente! Muito frio! Tá frio agora? Sim! Obrigado! Sim, dona! A Luísa também tá tomando. O que você tá tomando, Luísa? Café! Café! Tá quente ou tá frio? Tem! Garçom, por favor, poderia trazer um café? Cadê meu café? Tô esperando a meia hora já, deve tá frio, né? Obrigada! Então olha o café! O que é isso? Café com sorvete? Sim! E você tá bebendo o que, Gui? É... suco de uva. É... coca-cola. Tumba lá, catumba! Tumba lá! Chegamos na sorveteria e está o Felipe fazendo picanha. Eita! Picanha macia, corte diagonalmente perfeito. Eu sei que gostou até sem sal, cara. Você é professor de carne? Não, eu sou comedor de carne. O que você tá jogando? Scooby-Doo! Scooby-Doo! É o Lego? É, quando eu passei essa fase, é menos de 30 segundos. Você passa em 30 segundos essa fase? Eu passo em menos. Nossa, que rápido! O que você vai jogar agora? Red Ball! Red Ball! Tá vendo o tamanho dele? Ele diminui o tamanho, ó. Viu? Então ele fica mais quadrado e ele fica menos. Você vai tomar banho? Deixa eu cheirar. Tá zeda! Tá zedinha! Tá zuncia, tá zeda! Tá zedinha! Tá, mãe, tá zeda! Mãe, sabia que quando o relógio bate às 10, todas as caveiras comem pastéis? Come quem? Amor, sabia que quando o relógio bate às 6, todas as caveiras comem molho inglês? Não, eu sabia que quando o relógio bate às 2, todas as caveiras comem arroz. Ô Felipe, você sabia que quando o relógio bate às 7 e todas as caveiras jogam basquete? Tumba-laca-tumba, tumba-darra! Laura, sabia que quando o relógio bate às 5 e todas as caveiras colocam brinco? Você já tomou banho? Tô sentindo um cheiro de sabonete. Ai, que feiro de sabonete! Ai, que percheiroso! Vamos esperar a mãe trazer a mamadeira junto aqui. Vamos esperar dormindo. Mamãe, trouxe pra você! Foto! Falta a minha mamadeira, né mãe? Como é que eu vou dormir sem mamadeira? Ai, que cara de sono que você tá, meu Deus do céu! Eu vou dormir, boa noite, boa noite! Tchau, tchau! Tchau! E a Kraldete está fazendo frango no Brasil. É diferente fazer frango no Brasil do que fazer na Espanha? É. O que tem de diferente? Os temperos. Muito diferente? Ah, não sei, eu tô acostumada com o tempero daqui. Perdeu a prática? Um pouco. Totalmente. Mas ficou bom, provei agora e ficou bom. É pra você e é pro Marcos? Isso é pro Marcos. Aí ele tá falando, mamãe, quero carne, quero carne, quero carne. Aí eu fiz carne de frango. Ai! Pronto, a mamãe já tá bonita, né? Obrigada, meu ajudante. Ela sim, vovó, assim. Ela sim. Ó, não conta pra Luísa, hein, porque é da Luísa, tá? Ó. Ih, a vovó dormiu. O que você tá vendo, Craudete? No Instagram. Vídeozinhos de humor, Craudete? No Instagram. Você fica vendo videozinhos de humor no Instagram? Fico. Eu vou falar abaixo que a vovó Stanley dormiu. Avisar vocês que as camisetas já estão prontas. Elas vão ser lançadas na quinta-feira, dia 21 de dezembro. Então, se você tá assistindo o vídeo depois do dia 21, olha a descrição desse vídeo que eu vou deixar o link pra vocês das camisetas. E se você quiser ver como ficaram as camisetas, entra lá no nosso Facebook, que eu deixei todos os designs lá no Facebook pra vocês verem. E se você chegou até aqui, escreve nos comentários sorvete style pra gente ficar sabendo. Sorvete style. Sorvete style. Shhh. A vovó tá dormindo. Sorvete style. 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 Sorvete style.